Fala pessoal, eu já tô aqui na passarela Drauzo da Cruz, onde rolam os desfiles do Carnaval de Santos. E eu vim aqui pra te fazer um convite especial. Show do Xande de Pilares. Mano, show do Xande de Pilares, aqui abrindo o Carnaval de Santos. Não tem como a gente perder, velho. Pelo amor de Deus, a gente... Belita! Mel, tá fazendo o que aqui? Caraca, que irado te encontrar aqui. Eu tô convidando a galera pra vir ver o show do Xande. Não, eu também tô convidando a minha galera. Que horas tu vai chegar? Ah, a gente tá pensando em chegar aqui umas oito horas. Se eu fosse você e a sua galera, eu chegava bem mais cedo, porque os portões abrem às seis da tarde. E eu vou chegar umas seis, seis e meia. Porque isso aqui ó, vai bombar. Fechou, a gente convida todo mundo. Tu convida a minha galera, você convida a tua. E a gente faz o esquento, tá? Fechou? Show, fechou. Bora convidar então. Sexta-feira, a partir de que horas abrem os portões? Seis da tarde. O show é às oito e quarenta, mas tem que chegar cedo, né? Tem que chegar cedo. Pra garantir o seu lugar. Agora me fala uma coisa, tu já decorou aí um sucesso, né? Eu já decorei. Quero ver. Pegue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Aliás, já chegou às seis horas da tarde. Sexta-feira, estamos esperando, pessoal. Vai vir aqui? Vem. Tchau, tchau.